Depois vou mencionar quem é o rei, quem é a rainha das dava o rei, válvula, válvula, válvula e válvula aqui Vou tirar aqui sua língua do lado direito Quem quiser aplaudir, manda aplaudir, acho que foi... Primeiro, chamar mais dois casais Senhor Alberto Rengel e Marie Rengel Também quero chamar aqui Aldeque e o Jair Kanzinski Aldeque e o Jair Kanzinski Kanzinski? Isso? Kanzinski, alemão Vamos chamar agora então pra fazer a coração Quem será que os três quer o segundo cavalheiro aqui? Vamos dar uma olhada nos alvos aqui Vamos lá 10 10, 5 10, 5 É o melhor tiro, pode tirar o casal, mas que vale é o melhor tiro Um tiro só que vale 10, 5, fração 105 O segundo cavalheiro E a primeira, segunda princesa Quero chamar a Ana pra auxiliar Fazendo troca na faixa Me entrega na medalha Do casal E o Mira E o Mira Kitz e o Igor Clavonde Peço pro André A A Bíblia Música E a Bíblia A Bíblia A Bíblia O Iza A Bíblia A A Bíblia A Bíblia Música A Bíblia Oi pessoal, uno de bastante de população Esse é o ponto mais alto da nossa festa aqui né Tá aqui o Álvaro do Mira do lingual E o tiro cada vez mais central Primeiro cavaleiro E a primeira princesa 10-8 10-8 Fração 31 10-8 Fração 31 É um dos dois casais Mas eu acho que eles já se posicionaram Porque é o Adalberto e o Marlis Primeiro cavaleiro e primeira princesa Por favor, Nilson e a Unimato Fazem a troca na faixa e tragam as medalhas Se você quiser mais uma medalha, tenta outro ano Porque a seguir, Vera Muito obrigado pelo ter empenho Almida também Essa belíssima festa que você fez esta tarde aqui Para os seus convidados, associados de muitas sociedades Para os seus convidados Com 10-8 Fração 13,5 13,5 13,5 Seu Jair Seu Jair Cão Zesp E Aldeque Poderão, por favor Fazer a troca de faixa Vamos coroar o Rei e a Aranha E aí E aí E aí Aplausos